O desespero é de uma mãe de 80 anos. Leonice está à procura do filho que desapareceu há três meses. Eu tento buscar força em Deus, porque é Deus que está me ajudando, mas a gente não dá conta, né? 1º de dezembro do ano passado, Naldo veio visitar a mãe, eles conversaram, mataram a saudade, e ele diz que ia ao banco buscar o dinheiro da aposentadoria, e que depois voltava, só que ele nunca mais apareceu. Naldo é aposentado por conta de um AVC que sofreu. Andava com dificuldades e perdeu o movimento no braço esquerdo. Agora precisa tomar remédios com frequência. O médico falou que ele jamais podia parar de tomar, só se ele comprou, porque ele comprava sem receita. Às vezes comprou, não sei. Mas o Cebedes deixou aqui do jeitinho que deixou, está aí. Dona Leonice procurou a polícia, fez boletim de ocorrência, mas até agora não teve nenhuma informação de onde o filho está. Eu tento não chorar, eu tento falar sem chorar, mas não consigo, né filha? E aí E aí